Olá, criativos! Tudo bom? Você sabe como fazer um formulário acessível? Nesse vídeo eu vou dar cinco dicas sobre o que você deve fazer para tornar os seus formulários mais acessíveis. E claro, né gente, fica comigo porque até o final você vai saber bastante coisa bem legal. Mas antes de a gente começar, eu devo falar que esse é o oitavo vídeo de uma série que eu estou fazendo mostrando todo o processo de criação de um kit de interface do usuário com foco em acessibilidade. Esse projeto tem o apoio do Adobe Creative Residence Community Fund e se você quiser saber mais sobre isso e você quiser tentar também o apoio deles, o que é bem legal, dá uma olhada na descrição que lá tem mais detalhes. Mas para a gente continuar, eu sou a Maiane, designer, e agora bora pro PC! E eu já estou no computador prontinha para ensinar para vocês como criar formulários bem legais e bem acessíveis. E para a gente continuar, bora pro Adobe PC porque lá eu vou mostrar para vocês bem certinho. Bom, para a gente continuar, olha aqui, eu criei esse formulário aqui mais ou menos no Adobe e criei rapidamente para o meu kit de interface do usuário focado em acessibilidade. E o que tem de legal nesse formulário? Bom, a primeira dica e a primeira coisa que tem de legal nesse formulário é que ele tem etiqueta em tudo. Está vendo que ele tem etiqueta de nome, etiqueta de senha, de data, de telefone? Isso é muito, muito, muito importante, porque a etiqueta ajuda a identificar os campos do formulário. Além disso, o legal de usar labels é labels ao nome, porque você vai falar para o seu desenvolvedor, você fala, desenvolvedor querido, seu é um santo, por favor, ensina labels no meu formulário. Porque dessa forma, quando a pessoa clicar no nome, ela já vai para o campo. E isso é bem importante para pessoas que talvez tenham dificuldade para clicar e tudo mais, tenham uma dificuldade motora, por exemplo. Então, isso é bem importante. Então, essa é a primeira dica, hein? Sempre, 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 ensina etiquetas. A segunda dica é que etiqueta é diferente desse texto aqui que vai no meio. Em inglês é o placeholder que eles chamam, e para programar também é placeholder, que é o atributo que o seu desenvolvedor vai colocar no HTML. Presta bem atenção aqui. Labels, etiquetas são diferentes daquele textinho placeholder que vai dentro do seu formulário, do seu campo. E por que eu estou dizendo isso? Porque você já viu, assim, por um acaso, algum formulário parecido com isso aqui, ó? Tipo, ó, nome, date, fone, ótimo, em português e em inglês, perfeito, né? Você já viu algum formulário parecido com isso? Isso aí é um problema. Eu sei que a gente é designer, a gente ama fazer formulário assim, e eu mesma esses dias estava fazendo formulário assim, fui lá e troquei tudo que eu fiquei culpada na hora que eu vim gravar esse vídeo, e assim. Qual que é o problema desse carinho? Porque quando alguém vai digitar aqui, por exemplo, a pessoa começou a digitar, ele aparece esse negocinho aqui de digitar e não aparece mais nada. E se a pessoa tem, por exemplo, sei lá, às vezes a pessoa tem autismo, tem alguma dificuldade cognitiva, tem ansiedade, tem perdido memória recente, essa pessoa pode dizer que ela não tem dificuldades para preencher ali, porque não tem nenhum indicativo do que deve ir ali. Isso pode gerar ansiedade, pode gerar vários problemas para alguém que tem alguma dificuldade já. Então assim, não confunda placeholder, que é aquele textinho que vai dentro, com a etiqueta, que não são as mesmas coisas, você não deve usar como as mesmas coisas. Ambos são importantes, porém, cada um deles tem a sua função. E falando em placeholder, aquele textinho legalzinho que vai lá dentro, eu tenho uma coisa bem importante para eu falar para vocês, não confie nele. Por quê? Imagina nesse caso aqui da data, que ele tem um formatinho de data, que ele está sem formatinho em inglês. Mas, por exemplo, se você vai colocar um nome aqui, ele some quando você vai digitar. E se ele sumir aqui, a pessoa não vai saber o formatinho, a não ser que você faça isso que eu fiz aqui. Coloque na etiqueta o placeholder enquanto a pessoa estiver digitando, porque dessa forma ela sempre vai ter uma referência sobre como ela deve preencher o formulário. Dessa forma o formulário vai ficar muito mais acessível. Bom, essa foi a terceira dica. E a quarta dica é para tomar cuidado com as mensagens de erro. Como assim, mãe? Para você comunicar o erro em formulário, é bem importante você tomar alguns cuidados. E olha aqui, para mostrar para vocês alguns exemplos, eu fiz essa mensagem de erro aqui. E o que essa mensagem de erro tem de legal? Imagina que a pessoa, sei lá, ela apertou aqui, ela tinha transmitido tudo, por exemplo, e apertou aqui e ela não tinha inserido o nome. Aí deu esse erro. E na hora que deu esse erro, o que tem de legal nele? A primeira coisa de legal é que a etiqueta do erro está do nadinho do campo do formulário. E isso é bem importante. Porque ele tem que ficar próximo. Porque imagina alguém que usa a tela com super zoom. Ou tem gente que às vezes usa até a lupa do próprio navegador, do próprio contador. Nem sei certinho do que a pessoa vê a lupa. Mas tem a lupa lá e a pessoa pode acessar e ela só vê esse pedacinho da tela. Se você colocar aqui em cima e inserir o seu nome ou aqui embaixo perdidão, a pessoa não vai conseguir ler. Então é importante que a etiqueta de erro, o doelhinho, ele apareça bem próximo do campo. Outra coisa legal é que você não deve copiar somente nas cores. Tá vendo que aqui está vermelho? E se a pessoa tiver dificuldades para ver as cores? Ela vai conseguir entender o seu formulário da mesma forma? Se ela confunde lá verde, azul, pá, pá, pá. Ela vai conseguir? Não. É por isso que é importante que tenha também um íconezinho. Alguma coisa a mais para mostrar que aquilo é um erro. Claro, além da mensagem reforçando. E a terceira coisa que é legal sobre essa mensagem de erro é que a mensagem está clara. Está aqui. Search your name. Coloca o seu nome. É a única coisa que a pessoa precisa saber para ela conseguir colocar o nome dela lá. Não adianta você colocar uma mensagem de erro gigante assim que ninguém vai ler. Porque isso não é bom, não é claro. Imagina a pessoa que está com um leitor de... Aliás, imagina a pessoa que está escutando a sua tela. Ela está com um leitor de tela. Ela não quer que você fale 5 mil anos de texto para ela saber que ela tem que só colocar o nome dela ali. Então, a mensagem tem que ser simples, clara e informar exatamente o que a pessoa precisa fazer para resolver aquele erro. E, para a gente finalizar, a quinta dica sobre como fazer formulários acessíveis é prefira fazer em uma só coluna. Sabe aqueles formulários que tem um campo aqui, aí tem um outro campo aqui do lado, e tem outro aqui embaixo, e fica uma confusão que você não sabe nem para onde vai direito? Isso é muito ruim para a pessoa que usa, por exemplo, navegação por teclado ou leitor de tela, porque ela vai navegar de uma forma que é inconsistente. Ela não segue uma ordem lógica. Então, caso o seu formulário não precise de muitas colunas, e normalmente ele não precisa, prefira usar somente uma coluna. até por questão de responsividade. A hora que ele pode ficar responsivo vai ficar fácil, não vai ter que decidir qual campo que vai para onde, porque não sei qual que vai ser a ordem responsiva. Não, não precisa disso. Então, prefira sempre o formulário de uma coluna, beleza? Então, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam curtindo. Por favor, continuem acompanhando o canal. Já sabe, se você gostou, deixa sua inscrição, deixa seu like, comenta, siga lá no Instagram também. Acompanhe todos os outros vídeos dessa série bem legal, que eu estou mostrando todo o processo de desenvolvimento de um kit de interface usuário com foco em acessibilidade. E por hoje é isso. Muito obrigada, gente! Tchau, tchau!